Oi, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre uma curiosidade, uma dúvida que a maioria das mulheres que estão ali no finalzinho da gestação ou que acabaram de ter o seu parto tem, que é com relação à relação sexual. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto tempo devo esperar até ter a primeira relação após o parto. Mas antes de eu falar sobre isso eu queria te pedir já para se inscrever no canal porque toda semana está tendo conteúdo novo por aqui. Então essa é uma dúvida de muitas mulheres, muitas mulheres ficam preocupadas quanto tempo que se deve esperar para ter a primeira relação depois do parto. E a resposta é que não existe uma regra absoluta, depende de cada caso. Mas o que se recomenda na maioria dos casos é que você espere cerca de 40 dias. independente do tipo de parto que você escolheu. Então mesmo que você tenha escolhido, se você escolheu o parto normal ou o parto via cesárea, recomenda-se que você espere lá uns 40 dias. Isso porque no caso da cesárea você precisa esperar a cicatrização, né? Você ali no caso da cesárea você sofreu um corte cirúrgico. O seu corpo ele precisa ali desse resguardo, ele precisa descansar para que ele se recupere desse corte cirúrgico. Então é necessário mais ou menos ali cerca de 30, 40 dias para que esse corte esteja bem fechadinho. E no caso das mulheres que escolheram o parto normal, quem teve parto normal, muitas vezes acontece dessa mulher sofrer algum tipo de laceração ali na região da vagina ou infelizmente também ainda acontece, né, dessa mulher sofrer uma episiotomia que é um corte cirúrgico ali na região do períneo. Então também para a cicatrização desses cortes, né, desse trauma perineal é necessário também que você aguarde lá uns 40 dias, que é o tempo mais ou menos que esses tecidos vão estar cicatrizados. E até por isso que eu friso aqui novamente, já falei várias vezes aqui no canal, a importância de você, se você quer ter um parto normal, que você prepare essa musculatura, né? Essa musculatura do asfalho pélvico. Se você fizer um trabalho de relaxamento, de alongamento ali na região, a probabilidade de você sofrer um trauma perineal diminui muito. Esse risco de machucar essa região ali no momento expulsivo do parto vai diminuir bastante. Então é muito vantajoso que você considere essa possibilidade de preparar ali a região para o momento do parto, né? E dessa forma, se você não sofrer nenhum tipo de trauma na região da vagina ali, pode ser que você consiga voltar até antes, né, dos 40 dias lá a ter a sua primeira relação sexual. E também, outro motivo, né, para qual se dá esse tempo de resguardo até ter a primeira relação, é também a involução do útero, né? Ele precisa se recuperar. Ele passou por uma modificação muito grande durante toda a gestação, né? Ele aumentou muito de tamanho. E não é, assim, do dia para a noite que ele vai voltar a ser como era antes da gravidez. Então ele precisa de algumas semaninhas ali para ele ir recuperando. Ele vai ainda expulsando um pouquinho dos tecidos, vai expulsando líquidos ali por algumas semanas. Então é legal você dar esse tempinho aí para o seu útero se resguardar e para que ele possa se recuperar. Agora, outra coisa que influencia bastante também a volta, o retorno à vida sexual depois do parto, é a ação da prolactina, que é um hormônio que ele está presente no período de lactação ali, de amamentação. E esse hormônio, ele faz com que a libido diminua muito. É muito normal que ali no início do puerpério, né, nesse período que você está amamentando, que você não tenha, que você não sinta mais tesão, que você não sinta mais vontade de transar. Isso é muito comum justamente pela ação da prolactina. É a prolactina que faz isso com você, né? E além dessa baixa de libido também acontece um ressecamento vaginal. Então é muito comum após o parto, pela ação da prolactina, acontecer um ressecamento muito grande ali na região vaginal. E é claro que passado, né, ali os 40 dias de resguardo, após isso, se você, né, estiver amamentando e ainda estiver sofrendo com essa secura vaginal, você pode procurar opções para lubrificar a sua vulva, a sua vagina. Porque se você deixar naquela secura que ela vai estar aí e tentar ter uma relação com penetração, é muito provável que você tenha dor na relação sexual. Passados esses 40 dias aí, se você quer retornar à sua vida sexual e estar com essa secura, é muito legal que você faça o uso de lubrificantes à base d'água, por exemplo. Já vai te ajudar bastante. E também, como eu sempre falo aqui, os exercícios de assoalho pélvico, né? A movimentação dessa musculatura, quando você trabalha esses músculos, você acaba também estimulando a lubrificação. Então a lubrificação pode voltar mais rápido. E é muito importante também frisar que a relação sexual, ela não é somente com penetração. Muitas pessoas acham que sexo é somente com penetração. E isso não é uma verdade. A sexualidade envolve várias outras coisas. Nós temos muitas zonas erógenas no nosso corpo. Então esse é o momento perfeito para você explorar todo o seu corpo, né? Não precisa ficar focada somente na penetração. Explore carinhos, explore beijinhos. Use a imaginação e a criatividade nesse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E que vai também te aproximar do teu parceiro, da tua parceira, quem tá ali do seu lado. E se a informação do vídeo de hoje foi útil para você, se você gostou, deixa o seu like. E se restou alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui nos comentários também. Ou me mandar lá pelo Instagram, que eu respondo. E o recado que eu queria deixar para vocês hoje é esse. Um beijo e tchau!